Fala pessoal, tudo bom? Eu sei que é um vídeo pra responder dúvidas de e-mail Que assim, as vezes pra você responder uma dúvida por e-mail não fica tão bom, né? Não fica tão legal Texto escrito, a gente vai fazendo o possível E fora que geralmente as perguntas que chegam, as pessoas que perguntam, né? Geralmente não tem um grande conhecimento Então fica bem mais difícil E a gente não tem como você, à distância, consertar uma TV Você tem como fazer que nem nos fóruns, né? Fala, ó, faz isso, faz aquilo, mede não sei o que, mede tal coisa Mas a questão é que grande parte do conserto Quem vai ter que fazer inevitavelmente é a pessoa que tá com a televisão na bancada, né? Lembrando também que esse aqui é um vídeo que não é pra técnicos, né? Pra quem tá começando na área Ou pra quem tem curiosidade e quer começar a mexer nas televisões e consertar Mexer na televisão Sempre que eu falo isso, dá a impressão que você vai só bagunçar Mas assim, no começo é basicamente isso mesmo, né? Mexer Se você tá começando agora, não tem jeito Você vai... pode ser de repente até que você crie um outro problema Então tenha isso em mente Se você não quer ser um técnico eletrônico ou alguma coisa próxima disso Eu desencorajo Mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso vídeo Ó Qual que é a dúvida da pessoa? Eu coloquei aqui só a dúvida porque não... Acho que pra gente aqui interessa a dúvida Vamos não esmiuçar a dúvida, tá? Então vamos lá Vim por este e-mail comunicar que o meu televisor CRT, tubo... Bom, aqui se vê tubo... CRT já diz que é de tubo, né? De raios catódicos É... tem falta da luz vermelha Observei o canhão com três filamentos Cor vermelho, azul, ligado normal Vermelho, verde e azul Tá meio bagunçado aqui o texto Mas dá pra entender Normal Mas para a tela falta imagem vermelha Observo os rostos de pessoas verdes A TV não tem ajustamento de cores... De cores Como posso fazer o problema? Bom, aqui a gente verifica Assim, que a pessoa tem alguma noção Ou viu em algum lugar, né? Porque ela já... Pelo que dá a entender aqui Ela verificou que os filamentos estão acesos Beleza, essa é a primeira coisa que se faz Não é uma coisa comum queimar filamento Mas pode acontecer, possível E... Mas, assim, por exemplo O que que faltou aqui? O que que faltou nesse texto? O modelo da televisão Sempre quando você vai discutir algum problema na televisão É sempre interessante Descrever qual que é o modelo da televisão que você tá trabalhando Porque isso ajuda Porque você pega o esquema, você já sabe Tem televisão que tem algum circuito a mais Tem televisão que é mais simples Então é sempre interessante você saber qual que é o modelo Olha o que que eu respondi aqui, ó O problema da falta de uma das cores Geralmente é fácil de resolver Recai sobre solda fria Solda quebrada como o contato Na placa que fica atrás do tubo Devido a constantes aquecimentos e resfriamentos da região Perfeito, esse é o problema mais comum Esse problema foi resolvido Eu não lembro como é que a pessoa resolveu Mas foi resolvido É... E realmente é muito... Dá muito problema na placa de cinescópio Principalmente quando você faz placa muito pequena E esquenta muito Que é uma região de potência, né? O tubo ele trabalha com altas tensões Então você tem que ter alta tensão Alta tensão que eu digo assim 200 volts na placa do tubo, né? Tem... Você pode ter o screen lá que vai um pouco mais 300, tem televisão que vai até 1000 volts Depende da televisão Mas é uma região que esquenta muito Então isso prejudica muito a solda Esquenta, resfria, esquenta e resfria A solda ela... Fica imperfeita, né? Porque ela... Ela meio que dá uma amolecida Esquenta Depois se resfria Como ela nem sempre esquenta por igual Pode... Os átomos eles vão se desconectando, né? Então se pode ter rachaduras na solda Isso é inevitável Fazer essa verificação Resoldar resolve praticamente todos os casos Mas pode ocorrer algum... Pode acontecer de algum resistor de potência Mesmo o transistor responsável pela amplificação de vermelho falhar Necessitando ser trocado Porém é muito mais raro de acontecer, realmente É mais difícil, mas pode acontecer Vamos dar uma olhada aqui em alguns casos Só pra gente ir um pouco Ligar um pouco mais a teoria com a prática Ah, troca transistor, troca não sei o que Existem alguma... Assim... Três formas de você atacar um problema Do começo do circuito, né? Se tem um circuito, um aparelho Do fim pro início Do início pro fim Ou algumas vezes até da metade Ou de algum ponto do meio Pra as beiradas, vamos dizer assim, né? Pra as bordas Por exemplo Se a televisão não fala Seria interessante você começar do potenciômetro de volume Na televisão mais antiga Que tem potenciômetro, né? Ou um rádio Seria legal você pegar o potenciômetro E fazer uma verificação Injetar um sinal Ver se tá amplificando Se não tá Ou então de repente verificar um Problema no alto-falante Na alimentação Mas é sempre bom Verifico a alimentação fácil Eu tô falando de fácil Já parte por metade Pro miolo Aí você já... Dali você faz uma... Secciona o problema Aqui no caso Desse caso aqui Que não tem uma das cores Eu acho interessante A gente vai começar do final Não exatamente Propriamente do tubo Mas sim dos transistores Ou daqui nesse caso aqui, ó Do... Amplificador, né? Do circuito integrado Amplificador Eu não vou começar Pelo circuito integrado, não Vou começar aqui Por esse caso aqui Do transistor Vamos ver esse caso aqui, ó Esse caso aqui Bom, a primeira coisa Que a gente olha aqui É achar o... O tubo, né? Lembrando que eu não tô fazendo Esse... Eu não... Acho que eu falei, né? Não tô fazendo exatamente Pra técnico E sim pra quem Esteja iniciando Então assim, ó A primeira coisa Que você tem que fazer A verificação É... Fazer uma análise E ver onde que tá as coisas Onde que tá a fonte Onde que tá o tubo Nesse caso aqui, ó O tubo, ele tá bem aqui No cantinho, ó Ele... Ele tá só parcialmente Desenhado, né? Escaneado Você pode ver ele aqui Mas aqui a gente já consegue Verificar É bom sempre dar uma Verificação geral No esquema, né? Onde que tá o processador Onde que tá a fonte Nesse caso aqui Eu acho que não tem nem a fonte, né? Ah, não, tá aqui, ó Ó o plugue aqui, ó Da fonte, ó Você já olha aqui Você já vê Plugzinho de tomada Se tem a fonte Ponte certificadora Dá uma analisada, né? Mas aqui vamos Vamos nos concentrar Aqui no problema O problema tá aqui no tubo Às vezes pode Não, você pode ser Que você não encontre A placa do cinescópio No esquema Porque Já acontecia, né? Como que o esquema Vinha Uma folha A3 E A placa principal Do utilizão Tem muitos componentes Pra você conseguir Aumentar um pouquinho O tamanho dos componentes E das escritas Então Quando você Como técnico Ia lá na Na Livraria E comprava o esquema O esquema Ele vinha só A placa principal Bem grande Pra Conseguir esticar O esquema O maior possível E algumas placas Da televisão Elas vinham separadas Elas vinham no começo Do livro Do esquemário Do final E quando a pessoa Escaneia pra colocar Na internet Às vezes pode ser Que ela não Não tenha esse cuidado De pegar essa placa E colocar junto Então pode ser Que você não ache Só pra deixar aqui Mas Deixa eu pegar um exemplo Aqui dele Esse aqui é um exemplo Que não vem A placa do Cinescope Tá vendo Você teve o Varicap Aqui O seletor de bandas De canais altos Baixos Aqui você tem Algum processador Algum decodificador De vídeo De áudio Aqui você tem A fonte Aqui a parte da fonte Tá vendo Aqui você pode ver Que tem algumas Coisas repetidas Que como era Uma folha A3 E a pessoa Estava escaneando Em A4 Ou de repente Uma A2 Então ela Só foi pegando Assim e foi Escaneando por partes Então pode ser Que tenha partes Que você vê Em duplicidade Só isso Só Tá vendo Mas você vê Que você não tem Tubo aqui Você não tem O esquemário do tubo Você não tem O esquema do tubo Eu tenho o esquemário Dessa televisão E é isso que acontece A placa do Cinescope Tá separado Às vezes a pessoa Não coloca junto Porque Ou ela tá fazendo Vários escaneamentos Ou então Também porque Como a placa de Cinescope É uma placa Meio que padrão Então às vezes Nem compensa Ficar indo Procurando Colocando junto Pode ser que aconteça isso Ó Vamos dar uma olhada Aqui nesse caso Aqui ó Por exemplo Não tem Não tem uma das cores Então o que eu faria Eu começaria Além de ver A solda fria A primeira coisa Eu já iria direto No transistor Eu particularmente Acho que quando Esse tipo de problema Acontece Geralmente o problema É no transistor Às vezes compensa Sempre compensa Você fazer uma verificação De tensão É Uma verificação De tensão Às vezes Pode te enganar Claro Aqui por exemplo Tá 3.6 volts Certo Se você mediu 12 volts Tem alguma coisa errada E às vezes Você faz uma Às vezes tem 12 volts Aqui E é um problema Do Do transistor Mesmo Então assim Você pode fazer uma verificação De tensão De repente Pra descartar O transistor Porque se ele tiver um problema Vai ter um problema De tensão Às vezes Nem sempre Que é detectável Mas geralmente Você consegue perceber Pela tensão Por causa do transistor Mas tem transistor Fica engana Viu Aqui tem Uma marcação 80,9 volts Tá vendo 76,6 Isso depende Do que tem na tela Às vezes Essas tensões São sem sinal Às vezes É com Padrão de barras Geralmente Isso vem escrito No esquemário Mas Nesse caso Não é esse caso Aqui Não é esse caso Esse caso aqui Não vem falando nada Então você deixa ela Sem Você pode fazer Então você faz Uma verificação Você mede a tensão Você tem uma base Eu já faria Logo a troca Do transistor Mas Depois de fazer Uma solda Inclusive soldas aqui Mas você pode Fazer uma verificação Antes Ou então Às vezes você pode Trocar o transistor E não ter Resultado nenhum Você pode Fazer uma medida De tensão Aqui no No filamento Não, perdão No tubo Aqui você vai ter Que ter uma tensão Mas esses dias Eu estava Verificando uma Toshiba Uma Toshiba Não, uma gradiente Eu acabei Condenando o tubo Acho que eu não Pus ainda esse vídeo Se eu fiz o vídeo Eu não lembro Mas assim Estava Num dos cátodos Estava Não sei Vamos dizer assim 120 volts No outro Estava 110 E no terceiro Estava 40 Então Depois de eu fazer Eu verifiquei Todo o circuito Fiz toda a verificação Do circuito E a tensão Não subia Era um caso Desses aqui Será que não era Esse esquema Aqui? Eu acho que era Até esse esquema Aqui Eu troquei Esse circuito Integrado Para você Ter uma noção Porque Às vezes Você está fazendo A verificação Nem sempre é fácil Ah, achei aqui Um capacitor ruim Nem sempre é assim Às vezes você tem Que trocar para ver Então Às vezes pode ter Dois problemas Também Então Eu já fiz a troca Do circuito Integrado Porque eu falo assim O circuito Integrado Não é Ou é tubo É resistor Processador Mas o circuito Integrado Não é Então Às vezes você precisa Trocar para ter Essa certeza Aí aqui Então Eu fiz essa medida Estava abaixo aqui Que eu cheguei A conclusão Que era Algum Às vezes Pode ter aqui No tubo Pode estar Um pequeno curto Uma resistência Entre grade E filamento Entre grade Cátodo e filamento Entre grade E cátodo Que pode estar Derrubando a tensão Eu não fiz Um teste De um rejuvenescimento Nada disso Porque eu descartei Logo a TV Era uma TV Que estava muito ruim Muito zoada Ela estava com muitos problemas E não era nenhum modelo Assim Minha nossa Acho que Às vezes Esse 2911 E ele é legal Porque ele tem Um Turner FM Essa TV Que eu estava mexendo Mas eu acabei Descartando Acabei descartando Mas como que eu fiz Eu verifiquei Todo o circuito Antes Fiz uma verificação Do circuito Fiz com o osciloscópio Se você tiver um osciloscópio Ajuda nesse caso Porque você pode ver Se tem algum sinal Nem sempre Vai Nem sempre uma Às vezes você tem Você detecta o sinal Mas o tubo Ele está com resistência Ele tem o sinal No cátodo E ele não está conseguindo Reproduzir o cátodo Então é sempre assim Uma Eu costumo trabalhar Com probabilidades Cada técnico Tem um jeito de trabalhar Você pergunta Para outro técnico Ele vai ter outro jeito De trabalhar Então O meu jeito é esse aqui Eu faria uma Ressolda Ressolda fria Não resolvendo Eu trocaria o transistor Porque dá muito problema O transistor De repente você pode trocar Um transistor pelo outro Aqui da TV Tem que tomar cuidado Para não soltar a trilha Tá Então Às vezes Às vezes compensa Até você trocar Tirar esse transistor Por um outro Comprar um outro Transistor Já troca logo de uma vez Você fez isso aqui Não resolveu Às vezes Você pode Às vezes você medindo A tensão Você verifica Por exemplo Se aqui tiver uma tensão Muito alta Ou aqui Ou muito baixa Pode ser até o transistor Também Você não pode Descartar assim Logo de cara Ó Você tem um Aí você trocou Trocou o transistor Fez a ressolda Não resolveu Você começa a verificar Você vai ter que caçar Eu chamo Caçar Puga Você vai ter que Ver o que que é Que tá dando problema aí Tem gente Tem técnico Que eu acho que é válido Que curta o circuito Pro terra Bem rapidinho Assim ó Só uma chave De fenda Ou bate um fio Alguma coisa assim Uma ponteira de multímetro Ligada no terra Pra dar um curto circuito Aqui no cátodo Com o terra E se o cátodo Tiver funcionando Ele vai acender Vai dar um brilho Bem forte na televisão Até por isso Não pode deixar ali Muito tempo Porque ele vai forçar Então Vai aparecer linhas de retrasse Normal Mas ele vai dar aquele clarão Então você sabe Pelo menos que tá funcionando Você não vai descartar Por exemplo Se tiver uma resistência Uma sujeira Entre o filamento E o cátodo Entre uma grade E o cátodo Você não consegue descartar Mas você descarta A possibilidade De estar esgotado O tubo Isso é mais interessante Em tubos antigos Ou então Às vezes até em tubos Bem recentes Porque tubos bem recentes São bem problemáticos Eles gastam Dá problema na grade Os mais recentes Tela plana Principalmente É bem Você não pode descartar Essa hipótese não Já dos anos 90 Até dos anos 80 É mais difícil Mas tubos mais antigos E mais novos Não descartem Essa possibilidade De ser um problema No tubo mesmo Uma resistência Às vezes ele solta O tubo Ele tem um aquadag Por dentro Ele tem uma Revestimento metálico De alumínio Ou grafite E ele pode se soltar E cair Como aqui tem tensão Ele atrai Um pouquinho Esses pedacinhos Então pode dar problema Sim No tubo Mas antes de descartar O tubo Se você não puder Fazer um teste Com o tubo Um testador de tubo Ou se você não puder Fazer em uma outra televisão De mesmo modelo Você tem que ter Exatamente a mesma placa Para não ter Nenhum tipo de problema Às vezes fica inviável Você testar o tubo Então você vai ter Que testar o circuito Mede Você pode medir Tira do circuito Você pode medir Na placa Mas assim Muito cuidado Quando estiver medindo Na placa Porque Falseia Você vai ter Uma medida falsa Você não vai ter Uma medida 100% Você pode Desconfiar do componente Ou não Você pode tentar Ir verificando O restante do circuito E verificar Se tem alguma coisa Que seja mais provável O problema Na placa Você não pode ter certeza Nunca Da sua medida Nunca Tá Em questão de resistência Capacitância ESR É só uma Ah não Mas o meu multímetro Que ele mede Não é de nada Ele vai medir A resistência equivalente Se o circuito Ele for um Por exemplo Você tem um resistor De 1K E ele estiver ligado Num circuito De alta resistência Beleza Você consegue medir Ele 1K Lá Tranquilo Mas dependendo Do circuito Você não consegue medir Tá Então muito cuidado Posso até fazer Depois um vídeo Como medir Numa placa Desconfiar De componentes Na placa Mas é sempre assim Uma desconfiança É diferente Por exemplo Você medir Um Um curto circuito É mesmo assim Você mede um curto circuito Num transistor Transistor horizontal Pode ser tanto Um O transformadorzinho Que é esse transistor Horizontal Ele tem um transformador Casador de impedância A saída Pro pré e a saída Então você pode medir ali Você vai medir Um curto no transistor Mas ele não tá em curto Você tá medindo A resistência equivalente Ou seja A resistência mais baixa Do transformador Do trafo Então assim Cuidado quando for medir Na placa Então se você tiver Muito desconfiança Tira ele Mede ele fora da placa Você tá vendo Que aqui tem um indutor Mede o indutor Tem que dar um curto Evidente Aí você já vai Descartando essa linha Aí você já trocou Por exemplo O transistor E continua o defeito Então você vai ter que ir Voltando Aí se você trocou O transistor E Você trocou Com esse transistor E não tem solda fria Aí você já começa A se preocupar Porque aí a coisa Começa a ficar ruim Porque pode ser um problema No tubo Porque esses resistorzinhos Menores aqui De polarização Ou de limitador De corrente Eles são Difíceis de dar problema Lembra que eles podem Dar solda fria Então sempre Resolde Mas assim É difícil Eles darem problema Então você já Começa a levantar A orelha Aí você Voltando pra cá Por exemplo Você tem um capacitor Pode ser que Seja em curto Tem um resistor aqui Faça essa verificação Messa De repente Se você estiver desconfiando Tire da placa Aqui você tem um resistorzinho Tá vendo De 150 Aqui pode ser que não seja Mas pode ser que ele seja Um SMD Ver se ele não tá Com solda fria Se ele tá Não tá rachado Você tem um Diodinho Verifica ele também Verifica se ele não tá em curto Se ele não tá aberto Se você desconfiou Tire da placa São componentes mais difíceis De dar problema Aqui nesse caso Ele vem aqui Pra um Circuito Tá De processamento De cromo e luminância Pode ser que seja Um circuito integrado Às vezes É até mais fácil Aquela coisa Cada técnico Tem uma forma de pensar Você vai formar a sua Veja o meu vídeo Veja o vídeo De outras pessoas Leia livros Blogs E tire as suas conclusões A sua forma de trabalho Eu já desconfiaria Mais por exemplo De um CI desse aqui Do que um De um resistor De um diodo até pode ser Vale a pena trocar Mas um resistor Aqui ó É em baixa potência Esse cara aqui De repente vale a pena trocar Porque assim Se trocar um circuito integrado É chato Nem sempre você vai achar O circuito integrado Você vai ter que fazer Uma verificação No resto do circuito É Você tem Você vai ter que tirar Você vai ter que tirar Esse circuito integrado Então você vai ter que Dessoldar Todos os pinos Todos os pinos Sem destruir as trilhas Aqui são 28 Você vai ter que fazer 28 vezes o procedimento Sem errar Então você está vendo Que é um É um risco Então talvez de repente Seja melhor você trocar O resistor Se você está achando Que é o resistor Que está ruim Troca o resistor Antes de trocar E antes de trocar O circuito integrado Então assim Verifique o que você acha Que é mais provável Pega as suas experiências passadas Se você está começando agora Talvez você não tenha Mas conforme você vai criando Mas conforme você vai criando uma experiência Você vai ver Ah esse resistor aqui é muito difícil Eu já peguei O circuito Esse circuito integrado ruim De repente pode ser um caso De novo Então assim Pondere Risco De você danificar Um aparelho E Às vezes Rapidez Às vezes você tem esse resistor Se não tem esse cara Às vezes talvez seja Mais interessante Você fazer um teste Nesse cara aqui Então Assim Vai ponderando E aí aquela coisa Você Já verificou Esses caras aqui Já trocou o transistor Esse transistor Eu acho que sempre Se você tem um problema Nessa linha Sempre vale a pena Você trocar esse transistor aqui Nem se for Um pelo outro aqui Voltou Não está achando problema Não é problema nesse diodo Esse diodo aqui Ele é ligado onde Que ele é ligado Em 12 volts Está vendo Então se ele Dá um probleminha Você Acaba com Com essa linha aqui Você vai ter que jogar 12 volts Lá para lá Então assim Verifica ele Vale a pena E aí Se não der certo Você troca o circuito integrado Ainda assim Pode ser alguma coisa Até antes É difícil Para ser verdade Eu não acredito não Porque Como ele vem o sinal Aí que Vem a parte de você Entender como funciona Uma televisão E eletrônica Como o sinal Vem tudo junto Para esse circuito integrado Imagino eu Ele vem aqui Que esse aqui é o filtro Não Esse aqui é um atraso Mas enfim Você tem que analisar Aqui Você tem que ver Será que o sinal Vem tudo junto Ou ele vem separado Ele já vem separado Para esse cara Né Você tem que fazer Uma verificação Como aqui Não está fácil De verificar Não vou fazer Essa verificação Mas você tem que ver Se o sinal Vem tudo junto E ele separa Pode ser um problema nele Se ele já vem separado O problema pode estar Vindo de antes Então você tem que Sempre estar atento Né Ó Vamos dar uma olhada Nessa televisão aqui A gente acha o tubo dela Aqui ó É a mesma coisa Gente Toda televisão É a mesma coisa Você viu aqui ó Esse aqui por exemplo Que já está aqui na tela Não Esse aqui é o green Né O red seria esse Vamos ver no green Mesmo que ele Deve ser tudo É tudo padronizado Ele vem aqui ó Você verificou Verificou essa resistência Verificou essa resistência Opa Aí vê esse Esse cara aqui ó Essa televisão já é ruim Porque não tem tensão nenhuma Aquilo também Não fala tensão nenhuma Nos componentes Então olha Às vezes você fica Medindo a tensão Fica falando Ah não Essa tensão aqui é boa Essa tensão tá ruim Às vezes já compensa Mais você trocar Às vezes pode ser Pode trocar por um Um da televisão dele Pra ele mesmo Que você sabe Que isso aqui tá funcionando Às vezes é até melhor Porque você já tem certeza Que tá funcionando Aí você só troca eles dois Cuidado pra não estourar a trilha É um risco Que você É um custo Você sabe que tá funcionando Mas se você tirar ele Você pode romper a trilha Então Pondere bem Aí Trocou aqui Sempre verificar também Se 180 volts E 9 volts Porque é aquela coisa É que nem uma pessoa Se a pessoa não tá se alimentando bem Não adianta ela Fazer exercício Tomar suplemento Vê Vê o que ela tá comendo Primeira coisa A pessoa tem que comer bem Televisão também Transistor Ele tem que ser bem alimentado Tem que estar com a tensão correta Não pode ter ripple Às vezes compensa Se a televisão for velha Já troca os eletrolíticos Não fica medindo Troca de uma vez Porque aí você fica Você fica trabalhando em círculo ali O problema não é nem ali Aí você trocou isso aqui Não aconteceu nada Então você vai ter que vir pra cá Trocou Não aconteceu nada Pode ser algum problema aqui Pode Mas é difícil Componente de Componentes Aqui nos periféricos Geralmente é difícil Acontecer Voltando aqui Sempre verifica As alimentações Se você quiser Procurar aqui Pulga Eu chamo de procurar pulga Esses componentes Aqui menorzinho Aqui Componente de potência É sempre bom se verificar Esses 2 watts Aqui Esse aqui Provavelmente é de potência Também Esses de potência É sempre bom dar uma olhada E vai voltando Você tá vendo Se você não achou Não foi só o da fria Você vai ter que Caçar o componente Aí você vem aqui G-out Aqui é interessante Ele vem Então ele vem pra cá Com esse fiozinho grosso É um barramento É um fiozinho de fiozinhos É um fio É um É um amontoado de fiozinhos Juntos aqui no circuito Pra não ficar desenhando Aquele mundo de fios Que nem antigamente fazia Faz um barramento O difícil Que você vai ter que Ficar procurando Aqui Ah, onde que tá Aqui tem um R-out Ele tem que ter um outro R-out Em algum outro canto Aqui desse fio Que é de onde ele vem Provavelmente ele vem Do processador Nessa TV Porque essa TV aqui É tela plana Ela tem um processamento De Um chipset Ele chama de chipset Que faz tudo Eu não sei Que faz tudo Aí ele vem Provavelmente ele vem Por aqui Ó Essa televisão aqui Ela já não ajuda Tá vendo Ela tem umas coisas aqui Que não são muito comuns De você ver Que nem P06 É uma entrada ou saída P2 Aqui ó PWM PWM Se a gente for seguir Aqui ó Ah, que ele tá aqui Ó, R-out Então ele vem de lá Ele vem de lá Vem, passa por esse Barramento E sai aqui ó Ele sai aqui E aí ele só tem Um resistor aqui Então se tudo lá Você chegou à conclusão Que estiver bom lá Você chegou aqui E esse resistor estiver bom Então só serve O único problema É o processador Que pode ser processador Não tem jeito Esse processador Ele recebe Todo o sinal Que vem da antena Ele faz tudo o processamento E já separa Nas três cores primárias R-out Green-out E blue-out E não tem o que fazer mais Você vai ter que trocar o processador Bom, recapitulando então O que eu faria aqui no caso Uma verificação de soldas Não encontrando nada de errado Você pode até medir algumas tensões Você compara aqui as tensões Mas elas Podem variar Porque se tem Como Aqui Como as tensões Dependem do que está aparecendo na tela Que você está jogando de sinal Então pode variar um pouco Mas não pode variar muito Por exemplo Se aqui tiver 120 Que não pode ter 20 Aí você faz uma verificação Nos transistores Mede a tensão no transistor Por exemplo Se tiver uma tensão aqui No transistor Aqui e aqui igual A mesma tensão Provavelmente ele está em curto Ou nesse caso aqui também Mas não tem o que fazer Eu no caso já trocaria logo Os transistores Aqui no caso tem dois Dificulta um pouco Nesse caso é mais fácil Porque você só tem um Então você já troca ele de cada Se não funcionou Aí você vai ter que começar A achar problema Por aqui Por exemplo O indutor é uma coisa fácil De você verificar Se já mede ele Ele tem que estar em curto Aí você pode medir Resistor Resistor de potência É uma coisa que costuma Dá mais problema Do que resistor de baixa potência Você pode verificar na placa Aí você tira ele da placa Para verificar Se tiver dúvida E aí eu iria voltando No circuito Verificaria esses caras Esses diodinhos Diodinhos sempre é uma coisa suspeita Voltaria aqui Para o circuito integrado Se você não achou Se você fez uma verificação Aqui e não achou nada Não achou nenhum componente estranho Em curto Com baixa resistência Já trocou Aí você troca o circuito integrado Não tem jeito E aqui também Aqui no caso Seria a troca do Processador Você tem que trabalhar Como eu falei Com probabilidades O que é melhor? Você trocar o processador da TV Ou você trocar o transistor Troca o transistorzinho Você não está achando problema? O que tem problema É que ele não é claro É evidente Óbvio Tem problema que é evidente Você tem A tensão de alimentação Entrando no transistor Está estranho Porque ele tem um resistor No coletor Ele tem o resistor aqui Não pode estar dando A mesma tensão Aqui e aqui E nem pode estar dando A mesma tensão Antes e depois Do transistor Então você começa Nem sempre é tão óbvio Assim Então você começa Tendo que fazer exposições E é melhor você trocar Um transistor Do que um processador Com certeza Tá bom turma Então espero Que eu tenha dado Uma esclarecida Fora que tem o tubo Também O tubo nem sempre Dá para testar Às vezes você tem que Trocar para outro tubo Então as coisas Nem sempre estão claras Mas espero que eu tenha Conseguido dar uma esclarecida Para vocês O que pode dar de problema Nesse caso Desse circuito aqui De ir falhando Alguma cor Espero ter sido claro Se eu não fui claro Eu até faço outro vídeo Mais sucinto Porque eu acho que Esse vídeo deve ter ficado Muito grande Eu não sei Quanto tempo Tem de gravação Meia hora de gravação Meu Deus do céu Eu vou tentar Condensar um pouco Mas espero que Esse tenha ficado claro Eu tenha passado O meu raciocínio Cada um tem um raciocínio Você pode Um outro técnico Tem outro raciocínio Você Você tem que fazer O seu raciocínio Essa aqui é só Uma sugestão Ouça outros técnicos Outras pessoas Outros blogs Outros livros Faça curso Se achar necessário E veja outros pontos De vistas E forme o seu Tá É sempre importante Você formar A sua Eu formei assim Esse jeito Que eu faço De verificação Eu formei assim Lendo livros E outras pessoas Lendo outras Como outras pessoas Faziam Eu falei Ah Eu faria Eu acho Esse aqui Meio difícil Eu acho Que esse cara Aqui faz Um jeito mais fácil Ah Esse cara Aqui faz Um jeito mais inteligente Sei lá Então você tira As suas conclusões Espero que tenha sido Esclarecedor Esse vídeo Eu acho que é Um vídeo legal De se fazer Eu vou fazer Com outras dúvidas Que outras pessoas Tenham E é isso aí Espero que tenha Contribuído Para você Esse é um problema Bem simples De se resolver Na maioria dos casos Espero que tenha Te ajudado Tá bom turma Então um abraço Muito obrigado Por quem ficou aí No vídeo E até um próximo vídeo Tá bom Valeu Obrigado Tchau Tchau